Ainda precisaria de uma defesa ao Fábio Matheus Barbosa, meu Deus do céu Atenção, vem Matheus Barbosa pra bola Barbosa bateu pro gol, tinha que ser quem? Tinha que ser, ó gente, isso aí ó É um recato de Deus Matheus Barbosa perde o pênalti E o Cruzeiro está eliminado da Copa do Brasil Graças às escolhas do técnico Felipe Conceição Como esse aí ó, que acabou de perder o pênalti Matheus Barbosa Parabéns Felipe Conceição O mérito é todo seu, hein Tiago Valor?